No estádio Olímpico, um jogo com problemas de energia elétrica. No início, um fusível queimou e o jogo começou com um atraso de 17 minutos. E o Grêmio não jogava bem, não se viu aí. Renato cruzou e Paulo César fez um golaço. Um a zero para o Grêmio, pesquisando muito o lateral. Depois, na cobrança de falta, você vê aí a repetição do lance. O goleiro já era, não é? Está no outro canto. O lateral do Grêmio. O Tarcís avançou pela direita e da linha de fundo cruzou. O goleiro Zair fez contra. O Grêmio dois, repare aí que ele conseguiu fazer o Zair. Um gol de meia bicicleta. O Tarcís fechou bem, ele fechou bem mesmo. E o goleiro também fechou o ângulo. Mas na hora, quem for tirar o terceiro, ele meia puxou porque ele ganhou. Mola cruzada da direita, defesa do Curitiba, cortou errado. Jorge Leandro, completamente livre. Reparem aí. Nesse cruzamento, ele vai dominar no tempo e fazer Grêmio. 3 a 0. Aí o Jardim Leandro. E o seu pé. Não podia fazer nada dos goleiros aéreos, né? O Jardim Leandro que está voltando ao Chile, festejou e muito. Está no canto direito. Aí você vai ver o zagueiro Luiz Eduardo, ele que substituiu ao Hugo de León. Repare, a bola ainda bateu na trabe. 4 a 0. Também o garoto que veio do Júnior, do Grêmio, festejando bastante a conquista. E agora, o quinto gol. Guilherme, para a equipe do Grêmio. Também na cara do goleiro. Final, 5 a 0 para o Grêmio.